Música Turma, agora você vai abrir seu livro de atividades caligráficas para estar realizando a lição de casa. Página 14. Nós já falamos sobre os nomes e sobrenomes. Agora nós vamos falar sobre os apelidos. Você tem algum apelido? Ah, eu vou querer saber, hein? Geralmente os apelidos surgem em um ambiente familiar. Lá na nossa casa, pelo papai, pela mamãe, pelos nossos avós. E geralmente é uma forma carinhosa que eles usam para nos chamar. E esses apelidos vêm da redução de nomes. Por exemplo, eu me chamo Roberta, tem gente que me chama de Rô e tem gente que me chama de Beta. Agora vamos aos exercícios. Então, ó, 14. Sobre os apelidos, responda as questões a seguir. A. Você tem algum apelido? Qual? B. Você chama alguém pelo apelido? Qual? Então, vocês vão escrever nas linhas abaixo e em letrinha cursiva. C. Como surgiram os apelidos a seguir? D. Você conhece pessoas que gostam mais do apelido que do nome? Você conhece alguém que prefere ser chamada pelo apelido do que pelo nome? 15. Os apelidos a seguir correspondem a quais nomes? Escreva-os. Então, ó, nomes femininos, que é de meninas, de mulheres e os nomes masculinos, que são de meninos e de homens, não é mesmo? Então, ó, na primeira coluna nós temos Dani, Bela, Bete, Berta, Bia. Esses apelidos são de quais nomes? E dos masculinos, Guto, Léo, Rick, Gil, Nando. E esses apelidos são de quais nomes? Vamos à próxima página? Página 15. 3. Leitura de imagem. 1. Preencha as palavras com as sílabas que estão faltando. Se a palavra estiver com letra cursiva, você vai completar com letra cursiva. Se estiver em letra bastão, você vai completar com letra bastão. 2. Escreva o nome dos brinquedos do menino maluquinho com letra cursiva. Então, vocês vão escrever nos espaços abaixo. Então, nós temos as figuras robô, foguete, bola, bicicleta. Esses são os brinquedos do menino maluquinho. Façam essa atividade com bastante capricho. Turma, por hoje a nossa lição de casa chegou ao fim. Beijos! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto